Esgote o meu tempo e veja o relógio voltar Me tempo vencido e eu voltarei a voar Não temo a chama me incendiar A morte é apenas um passar O fogo que me envolve me consome E renova o meu ser, sempre a vida em mim Que em meio as minhas cinzas eu desperto E do chão do deserto raste uma rosa outra vez Outra vez, provoque a mudança Eu continuarei a viver De sua esperança Eu a farei renascer No ar e do chão vou florescer Apague o meu nome E eu voltarei a escrever E esqueça que existo E eu te farei perceber E quando eu disser que eu não posso ser Olha ao seu redor e vai me ver O fogo que me envolve me consome E renova o meu ser E renova o meu ser, sempre a vida em mim E em meio as minhas cinzas eu desperto E do chão do deserto Nasce uma rosa outra vez Você vai ver me fly Você vai ver me fly Você vai ver me fly Yeah, you better watch the sky Yeah, you better watch the sky O fogo que me envolve me consome E renova o meu ser Sempre a vida em mim Que em meio as minhas cinzas eu desperto E do chão do deserto Nasce uma rosa outra vez Outra vez Outra vez Outra vez Outra vez